Música Questão número 4, tem aqui uma pipa toda colorida, olha aqui João estava construindo uma pipa para brincar com seu irmão José, que adora matemática O formato da pipa era de um losango com lados de 15 centímetros e diagonais medindo 18 e 24 Olha só, a gente tem que identificar essas três medidas aqui na pipa Os lados medem 15 centímetros e as diagonais medem 18 e 24 Vamos acabar de ler o problema primeiro José perguntou a João se ele sabia calcular a área e o perímetro da pipa João respondeu corretamente que o losango tinha um perímetro e área respectivamente iguais Então você tem que descobrir quanto é o perímetro e quanto é a área Olha só, vamos desenhar essa pipa aqui Essa pipa aqui é formada, ela é um losango E se você traçar as diagonais do losango, que são essas aqui Você vai ter esse losango dividido em quatro triângulos Então vamos fazer isso aqui Então olha aqui as medidas que a gente tem Os lados medem 15 centímetros Quem são os lados? Isso aqui, né? São os lados do losango Então você tem aqui 15 centímetros 15 15 15 Bom, de cara a gente já pode calcular o perímetro do losango Porque as diagonais não influenciam em nada o perímetro, né? O perímetro é apenas a soma dos lados Quanto é que dá o perímetro? Bom, no ensino fundamental, no início, a gente chama perímetro de P, né? Lá pelo oitavo, nono ano, o perímetro, ele recebe outra letra Na geometria, ele é chamado de 2P Mas deixa pra lá Pode chamar o perímetro de P normalmente Quanto que dá esse perímetro? Isso aqui vai dar 15 mais 15 mais 15 mais 15 15 vezes 4, né? 15 vezes 4, isso vai dar 60 São... São centímetros, né? É tudo em centímetro aqui 60 centímetros Olha que ele deu aqui em metros, né? As respostas 60 centímetros são quantos metros? 60 centímetros Lembrando que um metro São 100 centímetros A gente tem aqui a vírgula do centímetro A gente, pra passar de centímetro pra metro A gente tem que matar dois zeros, né? Ou seja, pra matar dois zeros A gente vai andar duas casas pra esquerda com a vírgula Então, se você andar aqui pra esquerda Vai dar realmente um metro Então, 60 centímetros Você andando duas casas pra esquerda Vai ficar... A vírgula vai ficar aqui, né? Ou seja, 0,60 0,60 do metro Isso é a mesma coisa que 60 centímetros E aqui a gente já vê que tem, ó 0,60 do metro 0,60 e 0,60 Tem três opções Essas aqui a gente pode até eliminar logo, ó 0,3 do metro tá errado 0,3 tá errado Agora, ele quer saber também O perímetro Mas quer saber a área Então, a gente tem que calcular a área Pra saber a área A gente tem que saber os valores dessas diagonais Olha aqui Tem uma diagonal medindo 24 centímetros E uma medindo 8 centímetros Claro que a de 24 centímetros é a maior, né? Isso aqui vale 24 centímetros Já que isso aqui vale 24 centímetros Quanto é que mede esse pedacinho aqui? A metade de 24, né? Isso tudo é 24 Então, aqui a gente tem 12 Claro que aqui é 12 também, né? 12 E a outra diagonal mede 18 Então, isso aqui mede 18 centímetros Sendo assim Isso tudo é 18 centímetros Então, eu posso dizer que tudo é 18 centímetros Vamos deixar aqui indicado Isso tudo aqui vale 18 Também eu posso colocar aqui 9,9 E agora nós... Bom, a gente pode calcular a área de várias formas aqui Eu vou calcular desse jeito aqui, ó Eu vou calcular a área desse triângulo aqui E vou multiplicar por 2 Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Vamos chamar de S A área de um triângulo A área do triângulo é base vezes altura sobre 2 Você multiplica a base pela altura E dividido por 2 Isso aqui é a altura Isso aqui é a altura do triângulo Isso aqui é um triângulo isósceles, né? Isso daqui... Você sabe que no losango as diagonais são perpendiculares Então, aqui é um ângulo reto Quer dizer, isso aqui é a altura desse triângulo, claro Então, quanto é que vai dar isso aqui? A base Que é 18 A base é isso aqui A altura É 12 Eu vou multiplicar e vou dividir por 2 Bom, aqui a gente pode simplificar por 2, né? Aqui, os 2 dão para simplificar por 2 Vamos simplificar aqui esse 18 por 2 Ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 9 Então, quanto é que deu isso aqui? 9 vezes 12 sobre 1 9 vezes 12 Quanto é que é 9 vezes 12? Ó, 12 vezes 9 Isso aqui vai ficar 18 vai 1 9 vezes 1 9 mais 1, 10 108 108 108 o quê? 108 Sentimentos quadrados Calma aí que eu não terminei de calcular Isso aqui que a gente calculou É essa medida aqui só Desse triângulo de cima Eu tenho que multiplicar por 2 Porque são dois triângulos, né? O de cima e o de baixo Então, a área total Vamos falar assim A área total Essa área que a gente calculou É a área desse triângulo amarelo aqui, né? A área total é 2 vezes isso 2 vezes isso 2 vezes 108 Isso aqui vai dar 216 Bom, qual é a medida? É centímetros quadrados 216 centímetros quadrados E agora Como é que a gente faz Para passar de centímetro quadrado Para metro quadrado? Está vendo que ele deu as medidas aqui Em metro quadrado? Aí tem uma coisinha Que muita gente erra, né? Olha só Um metro É igual a 100 centímetros E o metro quadrado? Isso aqui O metro e o centímetro São usados para calcular Medidas de comprimento Distância, né? Agora, e área? Para área a gente usa Metro quadrado Centímetro quadrado E qual é a relação Entre o metro quadrado E o centímetro quadrado? Olha só Um metro quadrado Essas duas quantidades são iguais, né? Um metro e 100 centímetros Então, para você achar Um metro quadrado Você pode multiplicar isso Por isso mesmo Vai ficar 1 vezes 1 Que é 1 E um metro vezes metro É metro quadrado Então, eu fiz aqui A multiplicação do metro Por um metro Dá como resultado Um metro quadrado Agora, já que esses dois São iguais Se você fizer a mesma coisa Com esses 100 centímetros Você vai encontrar Um valor igual A um metro quadrado E quanto é que é 100 centímetros quadrados? Como é que a gente faz isso? Você multiplica 100 por 100 E o centímetro Vezes centímetro Vai dar centímetro quadrado Então, isso aqui 100 por 100 Vai dar 10 mil Centímetros quadrados Então, um metro quadrado Não é igual a 100 centímetros quadrados Ele é 10 mil Centímetros quadrados Então, se você tem Um resultado Em centímetros quadrados Você, para passar para metro quadrado Você vai andar Com a vírgula Quantas casas? Quatro casas Então, você tem aqui 216 centímetros quadrados A vírgula está aqui Está depois do 6 Ela está oculta Você vai ter que andar Quatro casas para a esquerda Então, você vai ter aqui Uma Duas Três Quatro Vai ficar um zero aqui Quatro Então, vai ficar Vírgula 0216 Bom, bota o zero aqui Então, isso aqui É a mesma coisa Que 0,0216 Metros quadrados Isso aqui É a área da pipa Então, as respostas aqui O perímetro É 0,6 metros E a área A área é isso aqui 0,0216 Metros quadrados Aqui as respostas estão em metro E metros quadrados Então, olha só 0,6 metros E 0,0216 É esse aqui 0,6 metros para o perímetro E 0,0216 para a área Essa aqui é correta Essa aqui Só botou três casas decimais E são quatro, né? Na área Então, isso aqui está errado Essa aqui 0,0432 Isso aqui é para o pessoal Que esqueceu De dividir por dois, hein? Quem esqueceu De dividir por dois aqui Vai encontrar tudo dobrado Então, isso aqui está errado A resposta correta É a letra C De Charlie E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí